Valdemar Costa Neto, presidente do PL, joga Bolsonaro aos leões. Hoje pela manhã em visita às instalações do TSE, nas presenças do ministro Alexandre de Moraes, do ministro da Defesa Paulo Nogueira e representantes dos PT, PDT e PTB, o cacique do Centrão disse A sala não é secreta, nem escura. Contrariando as acusações de Bolsonaro sobre o pleito eleitoral. Valdemar ainda tentou deixar claro que as brigas de Bolsonaro com o judiciário não é dele. Será que ele também está acreditando que Lula poderá ser eleito ainda no primeiro turno?